e mais uma vez aqui calisto full com o pokémon master e é que se aqui cara vamos falar vão voltar né cujo falando de grid e cara tô devendo confesso tô devendo falar desse bichão aqui tem que mudar tem que mudar essa ela que escreveu é uma vergonha que estou aqui vamos voltar o foco do vídeo que é é o gatão leozão metálico e psíquico de alola é muito brabo já tem feito já tem feito vídeo com ele em ação usando os dois vídeos mas eu não apresentei os vídeos para você não as três vídeos para vocês falha nossa vale a mim só eu tenho esse vídeo no canal né então já fica aí ó e nem um pelo tanto ele assim o cara será que vai vir e ex cara está imaginando a roupa do personagem principal e ex tá doido com tudo prateado eu acho que vou até botar tudo prateado olho prateado cabelo prateado para combinar com essa fera e eu não tenho só mais um grande eu tenho dois duas vezes você então esse vídeo vai ser longo que eu não quero ser mais longa que costuma ser então não quero ficar enrolando vocês vamos o primeiro grid é um grid que tem o nome de sai que nunca serve focado no coisa especial e botei também por tabela focado no santi strike o acessor que reflete outra reflex praticamente né e tem passiva tá o momento super efetivo e o movimento fui ajuda bastante depois de sair com o move então ele precisa é necessário isso é necessário isso eu vou ter isso aqui foquei no reflexo em que o jogo oferece e aumentei o dano de sai com o cara é muito ignorância aí ficou coisa tem mais por aí não tá no máximo mas eu dei um upzinho na nesse golpe dele né e no sai com o novo que fica muito poderoso né a amizade brilhante do sol nascente do sol nascente final foi livre aí hoje então esse grid gasta tudo é excepcional e dá para competir tá com com Steve se você não tem Steve mas tem o sol galil não tem problema porque esse esse grid do tipo metálico é para você para você para você para você sem dúvida daquele upzinho ataque né cadê fica com 35 a mais de ataque então dá para brincar legal e o próximo grid que eu chamo de focos e aí e aí esse grid é minha paixão porque ele finalmente tá por buraco que eu precisava eu não gosto muito do 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 Wallace tá do Wallace não gosto muito do oi e é o grid que eu montei para ser para usar o foco de blast para trans praticamente transformar ele no tipo lutador tá dá um upzinho tentei focar nisso aqui ó manter essas passivas e por isso que eu cheguei aqui ó eu já peguei o Infection tem isso aqui que foi mais barato para usar nossa aqui eu não teria conseguido usar isso eu queria usar isso mas não tinha condição então mantive-se que eu usar mas aqui ó aqui ó e não tá no máximo mas aumenta bastante poder do foco blast e tem isso aqui ó com mais o álbum tiver com defesa baixa que o foco de baixo faz isso mais poderoso fica então ele compensa bastante dele tem isso aqui ó aumenta as chances de abaixar então tipo tem 10% de baixa defesa adversário e com isso aqui essa passiva deixa ele bem mais forte então tá demais tá nojento demais e dá um opzinho ataque especial óbvio tem que dar né dá um dá uns 15 pontos só dá uns 15 pontos só mas é o que eu que eu não consegui fazer entendeu poderia talvez dá para mudar isso aqui e tentar focar mais uma coisa aqui ó eu poderia aqui ó poderia 6 6 6 desse aqui ó e aumenta tá especial não vou fazer isso ó posso fazer isso mas se quiser ó ó eu já tira isso ó eu dou um reset ok e foco nisso aqui se eu quiser, tá vendo? O suficiente que eu tenho, ó, 6 mas pra questão, ó, 170, o poder ali que é o ideal, entendeu? é uma diferença de status, eu vou aplicar, vou aplicar aqui, primeira vez que eu faço isso em vídeo, eu vou aplicar aqui, ó, eu vou testar ver se compensou, pensou mais, né, mas tá aí mudança, uma outra opção, talvez, se você preenche isso aqui, né, aumenta mais 9 de poder, ou aumenta o ataque especial em 30, olha que maravilha, 30 assim, né, 30, você que sabe, você decide, o ataque especial dele não é o foco, mas deve ajudar bastante, beleza? Então é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, são dois grids, um vídeo especial, primeira vez que eu faço um, eu sempre faço dois vídeos separados, um pro grid, outro pro outro, eu decidi fazer quase pelo atraso, por compensar o atraso, que eu não trouxe esses grids antes, mostrando a vocês que dá pra fazer bons grids com ele, sim, deixar ele usado, personagem de graça, é melhor o que há, né, beleza? Valeu, até a próxima, tchau, forte abraço!